O dia, né, mais frio do ano até agora, teve geada aqui em Blumenau, na nossa região. Olha só, enche a tela aí, Gutz, como é que ficou a propriedade da família Fritzki, lá no motódromo Tatutiba, no bairro Itopava Central. Um abraço lá pro pessoal que nos mandou essas fotos aí, né, realmente um cenário lindo, né, tudo branquinho na Itopava Central agora de manhã. Deixa eu ver também o frio ali na região do Salto do Norte, olha só, tem outras imagens aí, várias fotos, vídeos que chegaram pra gente, tem mais também, tem o frio em Ascurra, deixa eu ver como é que tava em Ascurra hoje de manhã, olha só, tudo branquinho também em Ascurra. Itopava Zinha aqui em Blumenau também tem imagem pra gente conferir, olha só o pessoal pousando pra foto cedinho, é coragem, né, ficar tirando foto assim nesse gelo de manhã. Eu estaria dormindo, né, se não tivesse que trabalhar, obviamente, né. Rio dos Cedros agora, deixa eu ver Rio dos Cedros, olha só a imagem bonita de Rio dos Cedros, uma das cidades mais geladas também aqui da nossa região do Vale do Itajaí. Muito bonito, né, o vídeo gravado do pessoal aí em Rio dos Cedros.